A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois dos dois meses de reclusão, a história de Adriane ainda estava por contar. A mídia do mundo estava interessada em ouvi-la. Um convite da editora Caras, mediado pelo jornalista Nirlando Beirão, foi a chance que Adriane esperava para contar sua história inteira de vez por todas. O título do livro, O Caminho das Borboletas, foi inspirado numa trilha que Adriane percorria diariamente na fazenda Guariroba, do empresário Antônio Carlos de Almeida Braga, o amigo que ela chama de Braguinha, procurando forças para enfrentar essa nova etapa de sua vida sem Ayrton Senna. Na verdade, ela é a única pessoa que poderia contar uma determinada história. Quer dizer, uma história dizendo como é, ou como era esse personagem Ayrton Senna, na intimidade da sua casa, das suas férias. Quer dizer, como era esse mundo muito reservado, muito recatado, desse ídolo chamado Ayrton Senna. Você ficou, na verdade, viúva de um grande mito, quer dizer, é isso, não é? Eu considero um casamento a partir do momento que você divide cama, cozinha, viagens, segredos. Eu acho que eu vivi com ele um ano, namorei com ele três meses antes, depois dividi o dia a dia dele. Eu posso considerar um casamento, mas jamais vou fazer o meu subtítulo de viúva, porque eu acho que essas pessoas pensam e cada um tem opinião. E que cobram isso de você? Muito. O livro Caminho das Borboletas está sendo lançado nacionalmente com uma tiragem inicial de 100 mil exemplares em bancas e 10 mil em livrarias, numa versão de capa dura mais sofisticada e cara. Nas bancas, o livro vai custar nove reais. O preço nas livrarias sobe para 19 reais. A editora está apostando num sucesso de vendas. Adriane, esse livro, ele levanta algumas hipóteses. Primeiro, você fez para ganhar muito dinheiro com ele, que você vai ganhar. Não, dinheiro não. A ideia primeira foi fazer um presente para as pessoas que amaram verdadeiramente o Ayrton, até porque aqui nessa fazenda eu recebia 200 cartas por semana de fãs, de todo lugar do mundo. Eu achei que essa história não pertencia só a mim, que na hora de uma dor, a gente dividiu essa dor com milhões de pessoas. Eu falei, pô, na hora, esse livro vai mostrar uma alegria grande. É óbvio, porque ele era uma pessoa alegre. Eu tenho que dividir com as pessoas. Então, essa é uma primeira ideia. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia também seria recomeçar a minha vida. Eu queria que as pessoas vissem que foi a forma mais digna, mais decente, mais verdadeira, que eu podia recomeçar a minha vida. Mas vai te dar dinheiro? Claro que vai, Deus queira. Não dá para saber quanto dinheiro Adriane vai ganhar com o livro, mas não vai ser pouco. O valor do adiantamento, como é de praxe, não foi divulgado. Em geral, o autor do livro tem direito a 10% do preço de capa. Se o caminho das borboletas for o best-seller que promete ser, ela vai faturar 109 mil dólares só com a primeira edição nacional do livro. As edições internacionais são um caso à parte. Adriane fez uma negociação particular com cada país que se interessou em publicar o livro. Até agora, ela já fechou o negócio com Japão, Finlândia, Austrália e Portugal. Acabando as histórias, lançamentos, eu quero fechar esse livro. Colocar ele com muito carinho na cabeceira da minha cama e abrir um outro. E recomeçar a minha vida de... Seja ela, qual forma for, entendeu? Seja de modelo, seja de escritora, seja de qualquer coisa. A aula em que a namorada de Ayrton Senna nasceu e se criou. Adriane Galisteu parece não gostar muito de seu passado. Ela impediu que o Domingo 10 mostrasse sua família, mas aceitou falar de seu futuro. Foi uma dessas curvas da vida que transformou a modelo formada em magistério em autora de livro. Mas o primeiro capítulo da história de Adriane Galisteu começa na Lapa, bairro da Zona Oeste de São Paulo, onde ela nasceu e foi criada. Adriane preferiu que ninguém de sua família aparecesse em nossa reportagem. Mas na vizinhança da casa onde ela morou com a mãe até se mudar de Malicuia para o apartamento de Senna, é fácil encontrar alguém que se lembre daquela menina bonitinha, que logo começou a fazer umas fotos de publicidade, foi dublê de cantora mirim do conjunto Meia Soquete e evoluiu na carreira de modelo até virar a preferida de Ayrton Senna. Eu lembro dela sempre como uma pessoa assim que sempre teve a chance, teve muitas oportunidades e nunca uma pessoa assim, como que eu posso te dizer, nunca uma pessoa assim fresca, nunca uma pessoa orgulhosa, sempre uma pessoa que sempre conviveu com os amigos, seja rico, seja pobre, sempre foi igual para todo mundo. Para ela sempre foi, todos foram iguais. A Adriana sempre foi uma pessoa delicada, o que ela é, o que ela sempre foi e continua sendo, uma menina alegre, quando encontra a gente ela abraça, ela conversa natural, não há estrelismo, continua a mesma Adriana de sempre. A carreira de modelo de Adriane começou aos 9 anos de idade, aos 12 ela já posava de calcinha e sutiã, o que viria a ser sua especialidade até que o namorado ciumento interferiu e disse, ou sua carreira ou eu. Ela escolheu o namoro. A agência elite é que cuidava dos contatos profissionais de Adriane e a estava orientando para disputar melhor seu lugar no mercado. Profissionalmente falando, ela era muito responsável, muito simples, o que na verdade isso era bom, muito simples, ia em todos os testes, estava sempre pontualmente nos lugares, não tinha muito problema e tinha aí, assim, uma altura interessante, um corpo super bom, tá, e um rosto bonito, uma fotogênia, é um bom modelo. Quando pintou o Senna na sua vida, qual era a sua meta antes dele? Antes dele era o seguinte, ir embora para Hong Kong. Fazer o que lá? Trabalhar de modelo. Tem um amigo que se chama Sérgio Pineto, também da elite, que trabalha lá já há 3 anos, e me convidou, ele mandou um fax da agência pedindo para eu ir, mandar as fotos do trabalho. Eu estava realmente indo para lá. Eu ia trabalhar mais do que um mês no Brasil e ia embora para lá. E quando eu conheci ele, até falei, falei, ah, acho que eu vou para Hong Kong. Ele, não, não, não vai não. Aí resolvi ficar, esqueci Hong Kong, esqueci modelo, esqueci tudo. Com a entrada em Senna de Ayrton Senna, Adriane esqueceu também dos fins de semana passados no Guarujá, onde ela era uma autêntica garota de praia com um inevitável namorado surfista. Amiga de Adriane há 6 anos, a engenheira Kátia Basile conta o que se lembra do começo da relação com Senna que resultou no sumiço de Adriane das areias da praia de São Pedro. Do que é que você se lembra da Adriane antes de Senna e depois de Senna? Antes de Senna, logo assim, alguns meses ou algumas semanas antes de Senna, ela estava muito parente, muito tristinha e ela falava assim, eu preciso de um namorado. Ela pedia para os anjos dela um namorado. Aí logo depois que ela conheceu Senna, assim, umas duas, três semanas depois, já estava namorando, ela chegava e falava assim, eu pedi um namorado, pedi, obrigado senhor, mas não precisava tanto, não precisava ser tão carinhoso, tão simpático, tão bonito, tão gracinha, não precisava tanto. Ela fazia confidências? Várias. Longe de casa, longe da praia, longe da carreira, Adriane tinha todo o tempo do mundo para cuidar de seu romance com Senna. O casal não tinha parado em lugar nenhum, passava parte do tempo em Angra dos Reis, outra parte na fazenda em Tatuí, o mínimo possível em São Paulo e grande parte fora do país. Presença constante nos bastidores da Fórmula 1, Adriane se tornou figura conhecida por quem acompanhava o campeonato. Tenho coberto a Fórmula 1 desde 88 e eu notei uma diferença no comportamento do Senna muito grande desde que ele começou a namorar com a Adriane. O Senna parece que se humanizou muito, desde que ele passou a namorar com ela, ele passou a tratar as pessoas de uma forma um pouco diferente, chamar os jornalistas pelo nome, por exemplo. Ele passou a ser uma pessoa mais tranquila, mais serena, eu acho, menos tensa. Apesar de todas as dificuldades que ele vinha tendo na McLaren, na época, em 93, da tensão das negociações dele com a Williams, ele mudou, o comportamento dele mudou muito. A gente comentava muito, nós os jornalistas brasileiros, que o Ayrton, nesse período, desde o período pós-Adriane, ele mudou completamente a personalidade dele. Eu acho que ele estava na melhor fase, pessoalmente, da vida dele quando ele morreu. A história de amor de Adriane e Senna é o principal recheio das 210 páginas do Caminho das Borboletas, que conta também detalhes do convívio de Senna com os outros pilotos, comenta fofocas de bastidores, fala de suas manias, do seu temperamento, de sua timidez, de sua eterna sede de vitória. Mas o relacionamento dos dois é mesmo o assunto que ocupa o maior espaço. O Ayrton era a pessoa, um dos atletas mais bem preparados fisicamente do mundo, todo mundo sabia disso. Isso dava a ele uma performance melhor, sexualmente falando? Olha, eu só posso dizer que eu fui muito feliz e ele era ótimo em tudo. Ela era... Perfeito. Esse ponto era ótimo? Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta delicada. Por que você acha que no meio da Fórmula 1 saiu uma história, uma... Por que levantaram a hipótese dele ser um homossexual? Você acha que isso é fofoca de Fórmula 1? Isso é péssimo, isso deve ser em comentários. Não tem nem o que comentar, isso é uma... Primeiro de quinta categoria, né? Segundo é realmente alguém que não tem o que pensar e fica pensando besteira e falando besteira. Eu acho que isso não tem nem o que dizer, Marília, nem o que dizer. Péssimo, de quinta categoria. Um assunto que a Adriane evita tanto no livro quanto nas entrevistas que tem dado sem parar desde que anunciou o lançamento do livro, é o último capítulo de seu relacionamento com a família Sena da Silva. Procurada pela nossa reportagem, a família também se recusou a fazer qualquer comentário sobre a Adriane. Sem a colaboração de nenhuma das partes, vai ficar difícil entender o motivo que levou o Sena da Silva a ignorarem o sofrimento de Adriane e a hostilizarem publicamente durante o velório e o enterro de Ayrton. É evidente que a família não gostava dela. Ela é uma pessoa muito diferente da família do Ayrton. Eu acho que esse é o grande ponto. Existem outras histórias, existe uma porção de boatos, uma série de especulações em que ela mesma não gosta de falar um dossiê que a família teria preparado sobre ela, telefones grampeados, esse tipo de coisa. Coisas que os jornais já publicaram, que não é novidade nenhuma do que eu estou falando, mas de qualquer forma ela não gosta de falar sobre esse assunto, mas também não desmente. Então, o que é claro é que a família não gostava dela. E é claro também que o Ayrton, nos últimos meses do relacionamento deles, estava um pouco preocupado e um pouco chateado com esse tipo de coisa que estava acontecendo entre a família dele, que eram pessoas que ele sempre prezou muito, ele sempre deu muito valor, muita importância à família dele, e a mulher que ele escolheu para ser a companheira da vida dele. Adriane ainda está abalada, mas tem certeza de que o pior já passou. Hoje, seu tempo está todo tomado pelo lançamento do livro, que ela, inclusive, vai acompanhar em todos os países que o estão editando. Para o futuro, ela analisa várias propostas profissionais, que vão desde retomar a carreira de modelo e se tornar atriz global, até trabalhar com marketing, área na qual ela nunca atuou. E já cogita da possibilidade de se apaixonar novamente, apesar de saber que encontrar um homem para substituir Ayrton Senna não será a tarefa das mais fáceis. Daqui a pouco, quem sabe, eu vou conhecer alguém. Quem sabe, eu vou voltar a ser feliz. Eu sou muito distante do que eu era na realidade. Hoje, eu não me conheço, mas eu sei que aquele senso de humor, aquela vontade de viver, aquela felicidade, está em mim, eu só não encontrei. Mas ela está em mim, eu sempre fui assim, até acho que foi isso que me fez namorar o Ayrton e ficar com ele, porque eu sou uma pessoa muito simples e muito alegre. Eu procuro deixar os problemas para depois, ou então deixar para mim mesma. E eu não quero esquecer de nada, eu só quero esquecer as coisas ruins que aconteceram, as pessoas que não me deram valor. São muitas? Algumas, infelizmente. E eu sei que eu tenho muito valor e essa história, quer queira, quer não, ninguém pode me tirar. Adriane é jovem e capaz. Saberá tirar partido de sua história de vida, do fato de ter vivido tão menina, essa viúvez informal. E nós desejamos a ela boa sorte. Anos, no tempo da Guerra Fria, acreditavam que objetos voadores não identificados eram naves espiãs do inimigo. A reportagem da região...